Nossa! Michel, então! Assim você me mata! Vamo queimar, Arthur! Vem cá, mas Mazinga! It's me, até! Vá, até lá, até! Ai, se eu te pego! Ai, ai, se eu te pego! É, dá bem! Tudo bem, tudo bem, tudo bem! Eu não tô com a Mazinga! Não tem nada, não tem nada! É Mazinga, é Mazinga! Vamos cobrindo a turma! Sábado na balada! A galera começou a dançar! E passou a menina mais linda! Tomei coragem e comecei a falar! O que é, vem? Nossa! Nossa! E assim você me mata! Ai, se eu te pego! Ai, ai, se eu te pego! Delícia! Delícia! Assim você me mata!